Fala jovem, eu sou o Eder. E eu sou a Elô. A gente que trabalha com mercenaria sabe a dificuldade que tem pra montar uns móveis aqui. Eu e a Elô, a gente sempre trabalha junto, então dá uma facilitada, mas você que trabalha sozinho, pode ser que sofra na hora de montar seu móvel. Por isso que hoje a gente vai mostrar pra você um adaptador pra você conseguir deixar as suas peças bem direcionadas ali, pra você conseguir montar sozinho. É um adaptador bem simples e você vai utilizar ali uns pedaços de madeira que com certeza tem na sua oficina aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal pra não perder nenhum conteúdo como esse e bora lá ver como faz esse adaptador pra te ajudar aí na hora de montar o móvel. Pra te provar aqui que qualquer madeira que você tiver aí na sua oficina vai servir, nós vamos utilizar aqui um pedaço de porta de guarda-roupa e alguns retalhos de MDF. Tá vendo? Vai ficar até colorido o negócio aqui, vai ficar legal. E também teve um inscrito aí, pelo menos eu acho que ainda é um inscrito, né amor? Que reclamou, falou um monte aí que a gente não mostra cortando, que a gente só mostra móvel pronto, não sei o quê. Então hoje a gente vai mostrar todo o passo a passo aqui até cortando as madeiras. Mas e aí, o que você acha? Você prefere que a gente mostre todos os cortes, todos os detalhes ou prefere que a gente vá direto ao ponto na parte de montagem, fala as medidas, tudo? Deixa aqui nos comentários pra gente. E já que em março é o mês das mulheres, então vou tomar conta aqui e vou fazer os cortes hoje. Bora lá então? Não. Não. Vai. Vai. Madeiras cortadas. Agora eu vou passar as medidas aqui, mas essas medidas são pro nosso uso. Para o seu uso, você pode fazer numa medida diferente. Quanto maior for o seu móvel que você for montar, maior você pode fazer esse aqui pra ele dar uma estabilidade menor. Se for pequeno, faz um pequenininho também, não tem problema, tá? Nesse caso aqui, nós cortamos duas madeiras, essa parte que era a porta do guarda-roupa velha aqui, com 20 centímetros de largura por 35 de comprimento. E cortamos quatro pedaços aqui de 20 centímetros de comprimento por 12 centímetros e meio de altura. Mas essa altura aqui, quanto mais alto, melhor, tá? Vamos separar dois aqui, dois aqui, e vamos separar essa pra cá. O que nós vamos fazer agora? Aqui no meio, nós vamos encontrar a metade e fazer um risco, que é pra ter uma ideia de onde fica o centro certinho da peça. Vamos colocar um MDF marcando o meio, e colocar outra pecinha aqui do lado, tá? Eu já tô falando um MDF, mas pra qualquer tipo de madeira que você usar aí, que for montar seu móvel, você pode usar esse adaptador aqui. Lembrando que se você estiver usando, por exemplo, madeiras mais grossas, você tem que analisar qual que é o tipo de madeira, porque tem algumas que são de 1,5, outras que são 2, 3... Você vai fazer específico pra cada espessura de madeira que você for usar, tá? Nesse caso aqui, a gente tá usando a MDF de 15 milímetros, vamos fazer com a MDF de 15 milímetros. Então tá, encontramos o meio aqui. Tá ruim de ver porque essa... Encontrou? Não encontrei. É que tá ruim de ver porque essa cor aqui não pega o lápis, e aí estamos usando a marca-texto, mas também não tá muito bom. Mas não tem problema. Segura aqui, bem. Marca aqui, ó. Ó, aí vamos encostar esse MDF na lateral, e vamos fazer um risco aqui. Já podia parafusar também. Vou fazer o pré-furo, né? Ó, até que pegou bem. Então aqui é o limite, certo? Eu não sei se você vai conseguir enxergar aí. Esse risco aqui é o limite. Vou fazer três furinhos aqui, ó, do lado, que é pra poder passar o parafuso e fixar esse MDF aqui assim. Com a primeira madeirinha colocada, agora a gente vai pegar uma madeira de referência, que vai ser a medida que você usa. Se é de 15 milímetros, se é de 18, você vai utilizar ela aqui do lado. Eu não sei se tem outra aqui de tamanho diferente, bem. Um exemplo. Se você tá usando essa daqui, tá vendo que ela é mais grossa? Do que essa, você vai usar essa como referência. Se você tá usando uma mais grossa ainda, é ela que você vai colocar aqui no meio, tá? Então a gente vai utilizar essa de 1,5, porque é o que a gente mais utiliza aqui. Então a gente vai colocar a nossa madeira de referência e depois o outro apoio aqui do lado. Tá bem justinho. Novamente. A gente vai marcar aqui o parafusar por trás. Acá, meu povo. Tcharam! Ih, o parafuso é errado? Não? Ah, não, tá saindo. Tcharam! Então é isso, gente, ó. Primeiro adaptador, ele tá feito. O segundo vai ser com a mesma ideia que esse daqui. Ou seja, os dois vão ter que estar iguais, tá bom? Finalizado esse aqui, olha como ele fica super prático. A gente fez mais um já e eu já te mostro. Aguenta aí. Igualzinho esse. E agora a gente vai mostrar pra você como que você vai utilizar esses adaptadores aqui na sua oficina. Então bora lá. Temos como exemplo aqui, ó. Vamos pegar dois pedacinhos de MDF menores aqui, ó. Que seriam as laterais do móvel. Vamos encaixar ele aqui, ó. Um de cada lado. E olha como ele vai facilitar pra você que trabalha sozinho. Agora eu pego um tampo. Pode colocar bem na beiradinha. Uh! Não tanto. Ó, vou posicionar aqui. E tá pronto, tá vendo? Se eu tô sozinho, eu consigo agora vir aqui, fazer um pré-furo e parafusar sem precisar ficar me matando, segurar a peça ali. Outra coisa também. Você vai colocar um móvel e não quer, ele tá pronto, bonitinho, não quer colocar ele no chão. Ao invés de colocar aqui, você vira a peça e apoia o seu móvel pra ele não ficar no chão enquanto você faz alguma coisa na parte de cima também, tá vendo? Tem vários utilizados pra esse adaptador aqui e com certeza vai te ajudar aí na hora de montar o seu móvel. E se você achar aqui esse trombolhão vai ficar atrapalhando aí no seu espaço, não vai não. Porque aqui você pode encaixar um dentro do outro, tá vendo? E deixar bem separadinho ali dentro das suas coisas. Então é isso. Esses foram os adaptadores do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aí pra fortalecer a amizade e deixa aqui nos comentários o que você achou desse adaptador aqui. Você vai ou não vai fazer um pra você aí? E fica ligado porque a gente também vai ensinar um outro adaptador pra você utilizar sozinho aí na sua marcenaria. Isso, no próximo vídeo, tá? Então se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo como esse. Então por hoje é só. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho